O que eu posso dizer é que eu conheço o Luiz Carlos Heinze como cidadão, como produtor, líder de classe e conheci também como prefeito porque fui seu secretário durante o tempo que foi prefeito em São Borja. Eu posso dizer que em todas as ocasiões ele foi sempre muito dedicado, comprometido e sério no seu trabalho. E tenho certeza absoluta que ele será um grande senador para defender os interesses reais de todo o povo gaúcho. E para senador o meu voto é Luiz Carlos Heinze, 111.